A magia do Natal traz consigo uma infinidade de sabores e sensações que agradam os olhos e principalmente o paladar. Falar em ceia de Natal sem lembrar do famoso panetone é quase que inevitável. O pão doce de Natal tem origem italiana, mas tem presença confirmada na mesa dos brasileiros nas ceias de fim de ano. É tradição, né? Natal sem panetone não é Natal. Além de panetone, nós viemos com uma gama de lançamentos de mais de 12 produtos e panetone trufado, que é o nosso panetone especial de final de ano, é o que a gente vê com cara nova, é uma novidade até para nós de fábrica. Buscamos muito pesquisar, buscamos as melhores matérias-primas do país para ter um panetone com a melhor matéria-prima, com a melhor tecnologia e principalmente com o melhor carinho. A gente trabalha com muito carinho para poder trazer esse sabor maravilhoso para os nossos clientes. Nós inovamos aqui esse ano com vários produtos, bolo rei, o panetone trufado, que é uma grande sensação nossa, feito com gotas de chocolate, creme de chocolate. Está sensacional a nossa variedade aqui, com certeza para brilhantar a sua mesa, a mesa dos nossos clientes, também para compor as cestas belíssimas que estão sendo produzidas agora nesse final de ano. Apesar das novidades, o panetone tradicional continua com seu espaço garantido nas gôndolas e diante de tantas delícias, fica difícil escolher o panetone preferido. Música